Sr. Presidente, o que está por trás da votação desse tema e que nós precisamos prestar atenção são justamente as prerrogativas do Congresso Nacional. Eu vi que aqueles que desejam a obstrução na noite de hoje, é usado com argumento a necessidade do debate na Comissão de Constituição e Justiça, do debate mais jurídico. Então eu queria que, evidente que em um minuto não dará para desenvolver, mas eu queria botar apenas um ingrediente nessa discussão. A Constituição, Sr. Presidente, o legislador brasileiro, nos últimos anos, desde a Constituição de 88, desde o constituinte originário, prezou pela irredutibilidade da representatividade dos Estados. Foi assim na transição para a Constituinte de 88, quando ficou lá no ADCT, expresso que eram irredutíveis as bancadas do Estado. Posteriormente, em legislações sequentes, quando os territórios deixaram de ser territórios e viraram Estado, portanto, tiveram dobradas as suas bancadas, quando se criou o Estado do Tocantins e quando se ajustou a bancada do Estado de São Paulo, não se reduziu a bancada de outros Estados, se mexeu no número de parlamentares. Portanto, Sr. Presidente, este ato normativo do TSE, que está extrapolando o comando legal e constitucional de que deve ser por lei complementar fixados os números, ele inova também no ordenamento jurídico. E, portanto, em nome também da segurança jurídica, também nós não podemos permitir que seja feito dessa forma. Tem que ser restabelecida a competência do Congresso Nacional sobre esse tema. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...no meu Estado de São Paulo... ...no meu Estado de São Paulo...